Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje pessoal, vim aí compartilhar com vocês o andamento aí da utilização da matéria seca aí na minha espetáia Então pessoal, aqui está o resultado que eu obtive utilizando essa matéria seca aí nos pés da espetáia muitos frutos aí bonitos, como vocês podem observar frutos belíssimos, já no ponto de maturação pronto para estar consumindo e vim compartilhar com vocês aqui essa utilização dessa matéria seca No caso aqui eu uso muito capim das roçadas aí do terreno e a gente faz aqui a coleta e vai depositando aqui nos pés da pitaya Então pessoal, esse material soma de grande importância aí para estar utilizando aí nos pés da pitaya que pode estar mantendo a umidade do solo e as pitais aqui elas gostam muito desse ambiente Então eu vou demonstrar para vocês pessoal Hoje aqui tivemos aqui um sol aqui pessoal de 38 graus e a sensação térmica de 43 graus pessoal Então é muito calor, muito quente Aqui pessoal, ano passado Essas pitais minhas aqui, lá no morro, lá na parte de cima queimaram bastante e tive muitas perdas ali pessoal porque os cradóis começaram a derreter de tanto calor Então pessoal, aí vim plantar aqui nessa parte baixa obtive um resultado melhor porque aqui é mais fresco né, plano Aqui já vem umidade de lá daquele morro Junta com essa aqui e aqui se torna o ambiente mais fresco E eu também vim utilizar essa matéria como eu falei aqui que tive esses excelentes resultados Nem precisei de muitas adubações Foram mais essas materiais aí que deram essa nutrição para a planta Porque aqui pessoal, gerou através desse material, gerou o húmus Porque aqui, embaixo desse material seco aqui tem muito gongolo tem minhocas micro-organismo do bem aí fazendo o trabalho da decomposição e adubação que vem natural aí da natureza Vou mostrar para vocês pessoal aqui ó Nesse sol de quase 40 graus aqui pessoal no estado do Rio de Janeiro E como que está aqui ó esse material aqui ó Vou abrir ele aqui para vocês verem O calor foi demais hoje Mas com esse material aqui pessoal ele mantém os pés da pitaya úmido Que como vocês podem observar ó Vou abrindo ele aqui ó Está bem molhadinho Aqui está geladinho pessoal E essa umidade aqui Para a raiz da pitaya Soma de grande importância Está aqui ó Parece uma geladeira Está geladinho aqui Com as costas na mão Eu botando aqui Está bem molhadinho aí Não sei se vocês conseguem observar Bem molhadinho mesmo E eu venho depositando esse material aqui De 3 de 3 meses E estou tendo esse excelente resultado aí pessoal As plantas estão bonitas Verdinha Como vocês podem ver aí Aqui a gouta de rael Tenho várias pitaya Aqui misturada aqui pessoal Tem a chinesa Tailandesa Tem a costa rica Tem a orejona Tem a zamorano Tem a branca comum E Aqui pessoal Nessa parte baixa As plantas estão Com total saúde Vou demonstrar para vocês Lá em cima Como que estão Minhas plantas Essas plantas Aqui pessoal Por sua vez No ano passado Elas queimaram bastante Amarelaram muito mesmo Com o sol Escaldante Queimaram bastante Os cradóides Ficaram tudo amarelado E isso aí somou um estresse Na planta Que dificultou A de frutificação Mas como esse ano Tivemos muitas chuvas Ajudou Elas voltou A seu vigor Mas Pelo que eu estou vendo Novamente Esse sol Vai queimar Essas plantas Novamente E eu não estou Utilizando aqui O cal O cal Sobre as plantas O que eu percebi Pessoal Que jogar esse cal Sobre as plantas Às vezes Também atrapalha Fotossíntese Né pessoal Não sei se acontece Com vocês aí Se jogar cal Na planta Já atrapalha Fotossíntese Então ela tem que Se acostumar Aos poucos Com esse clima Né Apesar que eu já observei Algumas variedades Aqui Não são todas Mas principalmente A chinesa É uma variedade Que ela Amarela bastante Nesse sol Ela não suporta muito Já outras variedades Aqui A branca comum É tailandesa É a costa rica Tem a vetina mensualite A branca comum Elas não Acontece Sem amarela Mecimento Conforme o sol Eu tenho também Pessoal Aqui protegido Elas com Um paninho Aqui Essa aqui é a vetina mensualite Tenho protegido E tenho Tido aqui Uma maturação Mais uniforme Porque se deixar Também A fruta exposta Muitas das vezes Ela começa a rachar E antes Do Da maturação Ela já começa A rachar Apesar que A costa rica Ela tem essa característica Mas eu tenho percebido Pessoal Essa aqui já está Já está até querendo rachar Está verde E tem percebido Pessoal Que essa Variedade aí Ou qualquer outra Correto Seria estar fazendo Um sacamento Dos frutos Para não sofrer Essa insolação Aí nos frutos Pessoal Essa aqui é uma branca comum E eu tenho feito Uns testes aqui E ela tem Dado super certo E o fruto tem ficado Até mais gostoso Ele tem ficado Um fruto bem saboroso Porque Está sendo protegido Dessa insolação Constante Essa aqui já é Uma branca comum Essa aqui também Outra branca comum Está meio diferenciado Daquela de baixo ali Talvez por eu ter feito Uma polinização Aqui cruzada Com o polis De uma Ventinamense Deu essa Esse formato Aqui bem bonito Mas é a mesma Branca comum daqui Bem diferente Então pessoal Vim compartilhar Com vocês aí Essa forma Que eu estou utilizando Se você gostou Do vídeo aí Dê um joinha Para ajudar o canal Você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tem muitos vídeos Legais aí Falando sobre pitaias Essa planta aqui Pessoal Eu também utilizei A matéria Morta Utilizei Borra de café Casca de ovo Aqui pessoal Aqui no Morro no alto Aqui É um lugar bem seco Não tem feito irrigação Aqui nessas pitai Como que está Bem molhadinho Aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas está bem molhado Mesmo aqui em cima E não tem feito irrigação Então essa matéria Aqui Ela é muito importante Estar utilizando Evita até de você Estar fazendo irrigação Constante Porque Ela está sempre molhadinha As raízes Ela fica bem fresquinha Aí debaixo desse Capim seco Esse prantinho Aqui pessoal Foi o começo Foi Comecei em 2019 Fazendo essa espaldeira Aqui ó Já estamos no quarto ano Aqui E ela está aí Firme e forte Por enquanto Mas eu pretendo Tirar essa espaldeira Toda daqui E levar lá para baixo Porque lá embaixo É mais fresco Está para se trabalhar Melhor no prano Pessoal Trabalhar no morro É meio complicado Porque Cansa demais Tudo que vai fazer Já morro Se torna difícil Essa golda aqui Pessoal Não fiz Nenhum tipo de irrigação Nela Está aí Por conta da natureza Mas está frutificando A floração Está vindo Bastante botões florais Está produzindo Bem aí já Já tirei alguns frutos Dela aí também Aqui tem mais dois Aqui ó Em maturação Estado de maturação E aí está aí Mesmo Não tendo irrigação Mas usando Essa material aí A matéria seca Ela está mantendo Umidade E ela está Até meio esquecida Aí pessoal Não estou nem Cuidando muito direito Não Por conta do Que eu não estou Querendo ficar muito aqui Estou querendo mais A parte baixa mesmo Está muito bom E essa parte de cima Aqui vai ficar Para outra cultura Provavelmente Mas as frutas Estão aí Essa aqui está Até no sol Está começando a rachar Não sei se vocês Conseguem ver aí No vídeo Ela está dando Um rachadinho Ali dentro Ali ó Um pouquinho Mas está começando a rachar Está na hora de tirar Está bem vermelhinha Aqui outra também Eu vou estar colhendo Ela hoje Outras aqui Que eu protegi né Com certeza vai ficar Ainda melhor Na maturação Essa pitaia aqui A Vetinamense White Ela está Quase no ponto De colheita E nessa parte Baixa aqui pessoal Já percebo aqui A diferença Do No caso Lá do morro Aqui para baixo As plantas Estão mais sadia Estão mais Bonita né Vistosa Tem bastante Brotação Que saiu aí Muitas flores Muitos botões florais Bonermaia Muito linda Essa flor Tem os frutos Dela aqui ó Já perto Da maturação Aí ó Já tem uns Diazinhos Que elas já estão aí Tem quatro frutos No cradóide Muito bonito Aqui pessoal Utilizando a matéria Morta aí Bastante gorgolo Bastante Microorganismo Húmus Que está Sendo gerado Está uma maravilha Pessoal Aqui pessoal Embaixo também Tem uma planta Como eu falei A chinesa Essa variedade Aqui ela não Suporta muito sol Então ela queimou Bastante aqui pessoal Queimou bastante E isso entra Nos testes E ela não Produz legal né Mas aqui eu já vou Providenciar pessoal Aqui Para essa planta Não sofrer Daqui ao longo dos anos Vou estar utilizando Aqui o Fazer um prantio Aqui da moringa Para proteger O sol vem de lá Protege um pouco Aqui O sombreamento Para a planta Ela ficar Mais verdinha né Com saúde Aí eu estou Utilizando aí A moringa Em algumas partes Para fazer o prantio Também Até mesmo da pitaia E está fazendo A proteção aí Desse sol aí Escaldante aí Que tem feito E aqui pessoal Está em formação Ainda falta Botar muitos Moerões concretos Ainda aí Cerca de 300 E poucos Moerões concretos Que vai pegar no meio aí Para formar Minhas paldeiras Aqui é Os moerões São de Dormente Mas Sua madeira Muito forte Muito resistente Mas eu vou Utilizar agora Daqui para frente É Moerão de concreto Aqui entre Um e outro E cabe bastante Moerão de concreto Ainda Dá para fazer Uma formação Legal aqui De pitais Aí pessoal Tem a golden Aqui A golden Está no moerão Tratado Não é Não é o ideal Não é o certo Mas Vou utilizar Ela realmente Para mudas Eu vou precisar De muitas mudas E vou estar fazendo Essa replicação Aí Para estar aumentando O meu prantio De pitais Então pessoal Mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo aí Deixa aquele Joinha maneiro Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau